Cerca de 40 milhões de pessoas trabalham em condições de escravidão. É o que diz o Global Slavery Index, o Índice de Escravatura Global de 2018. O estudo é da responsabilidade da ONG australiana, o OGFRI, e da Organização Mundial do Trabalho. É na Coreia do Norte que a taxa de escravidão é mais elevada. A OGFRI diz que uma em cada dez pessoas trabalha para o Estado, de forma forçada no país asiático. O mesmo acontece no Burundi, em África. Os primeiros cinco lugares, em termos percentuais, são completados pela China, Nigéria e pelo Paquistão. O continente africano concentra o maior número absoluto de escravos modernos, com cerca de 9 milhões de pessoas. Em termos de países, destaque para a Índia, com mais de 8 milhões de trabalhadores em condições de escravidão. Angola, Brasil e Moçambique são os países lusófonos com o maior número de escravos modernos. São mais de 700 mil pessoas nestas condições. O Índice de Escravatura Global analisou um total de 167 países.